E o assunto agora é a economia. Enquanto o comércio no país esboça uma recuperação, mesmo que pequena, em Arassatuba o setor não reagiu como esperado em 2018. Para se ter uma ideia, o número de consultas ao SPC, que funciona como um termômetro das vendas, caiu 31% no ano passado. Além disso, foram fechadas cerca de 500 vagas na cidade. Quando você entra na loja da Luciana, não tem mais vontade de sair. Já vem com aquele sorrisão e com uma vontade do tamanho do mundo para vender tudo. E aí mostra as novidades. É blusinha para cá, vestidinho para lá, um mais lindo que o outro. Depois de mostrar todas as peças, o cliente não leva nada. E ainda diz que está caro. Aí a Luciana fica toda borocochou. A gente fica bem estressado, desanimado, porque a gente aqui está aqui para trabalhar. Todo mundo saiu de casa para dar o seu melhor para trabalhar. E de repente, às vezes, o cliente entra aqui até para passear. Mas a gente respira fundo e vamos para o próximo. Todo esse esforço quase sobrenatural de conquistar o cliente tem motivo. A atividade no varejo fechou em 2018 com um crescimento de 2,8% em todo o país, segundo o SPC Brasil. Mas em Aracatuba não teve sequer esse crescimento tímido. É que no comércio existe um indicador de atividade que funciona como um termômetro de intenção de compras. Toda vez que um consumidor tenta pagar a prazo, o estabelecimento faz a consulta do CPF. Independentemente do cadastro ser aceito ou não, o fato de consultar já registra a intenção de compras a prazo. A Renata atende muita gente que chega para fazer o cartão da loja, mas nem todas são aprovadas. Aí tem que ter jogo de cintura para não constranger a pessoa. A gente fala para ele tentar depois vir daqui três meses, quem sabe aprova, porque tem que ter uma movimentação bancária, tem que ter o tal do score, né? Hoje o brasileiro praticamente festeja quando o crédito é aprovado, como se uma força externa ajudasse nessa hora. Essa insegurança se reflete em números. Em Aracatuba, com base nos dados em consultas que o SPC tem acesso, em 2017, mais de 113 mil foram feitas. Já no ano passado, as intenções de compras a prazo dos consumidores foram pouco mais de 78 mil, uma queda de 31%. A somatória da inadimplência dos registros do Banco de Dados da Confederação Nacional de Dirigentes e Logistas do SPC Brasil é de mais de 60 milhões de inadimplentes. Se o Brasil tem 202 milhões ou pouco mais, isso dá mais de um terço de inadimplente. Muito embora o volume de vendas no varejo não tenha alcançado os patamares anteriores à crise, o nível de confiança e o clima de otimismo ajudam a impulsionar a atividade. Pode chamar até de intuição. Na medida que o empresário percebe boas intenções, inclusive, do consumidor, ele se arrisca. Ele se arrisca e faz a venda. E, geralmente, essa intuição, que é própria do empresário do comércio, do comerciante, dá certo.